Oi minhas amigas e amigos, hoje eu fiz uma canjica um pouco diferente. Eu coloquei aqui na panela de pressão e eu não deixei de molho. Coloquei água, porque depende da sua panela, tem que olhar se seca a água, né? Então eu coloquei mais de meia panela de água. Ela ficou quase uma hora e meia no fogo baixo, ficou assim. Só essa canjica um pouco diferente que eu deixei o molhinho e eu não vou colocar o leite. Eu coloquei uma pontinha de colher de sal também. E se quiser deixar de molho ou a canjica, de um dia para o outro, aí 30 minutos mais ou menos, ela fica pronta. E aqui eu só vou misturar 50 gramas de coco. E eu vou colocar, ó, mais de meia latinha, meia lata de leite condensado. Ela fica muito doce. Agora eu vou levar para ferver. Agora eu vou deixar ferver. Depois eu mostro para vocês. Se gostar demais também, fica mais gostinho de amendoim, coloca mais de uma paçoquinha. Mais uma, quatro, cinco, eu vou contar. E que cremosa que fica, né? Uma delícia. Hum, cheirinho. Até gostei da ideia, porque é muito mais fácil colocar paçoquinha do que está preparando o amendoim. É, já vem pronta, né? É bom, como eu falei, dar uma amassadinha antes na paçoquinha, né? Amassa e coloca dentro a amassadinha. Se você gostar bem mais, coloca mais. Ó, ficou pronta. Fica uma delícia. Vê que cremosa que fica. Agora eu vou colocar. Fica até um pedacinho de paçoquinha ainda ali, ó. Mas aí a pessoa, se não quiser que fique pedacinho, não amassa, né? Vou botar para tirar uma foto aqui, ó. Ó, a cargica ficou pronta. Se vocês gostaram, deixem um joinha, inscrevam-se no canal. Beijo, tá falando? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto